E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, eu disse que eu sou homem e brabo, o brabo tem nome mas não é prado Aê parceiro, sem maldade cê no peita, falando pelo movimento e arrumando treta Pagando de louco, esse não é seu direito, se eles vingam a arma tu segura no teu peito Aê parceiro, sem maldade cê no peita, falando pelo movimento e arrumando treta Pagando de louco, esse não é seu direito, se eles vingam a arma tu segura no teu peito Aê, aê Três, dois, um Tá suave, a arma não segura no peito meu mano, só que agora eu vou te mostrando o que é essência Se eles vingam a arma é porque quer matar a cultura, e se nóis tá de pé é porque nóis é resistência Isso é tipo um jogo, em mim todo mundo aposta, eu acho que foi diferente a sua proposta Cê não entendeu que eu vou mandar resposta, no mata no peito, essa postura é só facada nas costas Nada a ver, comédia, cala sua boca, nóis é a rua, eu falo só por minha vida, cada um tem a sua Tô sem a cultura e tá de pé, gordão, cê é zica, mas seu parceiro não é Nóis é resistência, nóis tem as autoestima, os polícia trabalha enquanto a gente rima Nóis é resistência sim, mas vamo além, a escada é muito grande, ninguém precisa derrubar ninguém Ninguém precisa derrubar ninguém, mas nessa eu fui ligeiro, eu só tô devolvendo o que eles fizeram primeiro Mas aí cuzão, você é tão em choque que mesmo sem correr, você já ia piando, tá vendo? Se perguntando, cala aí o que ele faz? Aí cuzão, eu paro e penso no que eu falo, eu não sou que nem você que se acha eficaz Porque vim me tralhando e falando bolão, achando que é o rua Aí gordão, cê é da hora, mas olha esse pau no cu, ele acha que ele tem postura Demorou, ô parceiro, no improvisado, cê tá contra o cara e disse que eu sou da hora Então pede o terceiro e chama o Prado Aí você tá metendo louco, essa que é sua estratégia? Pra falar que eu sou da hora, cê quer vir e tira o cara de comédia? Por que que o cara é comédia? Cê tá falando nisso pra plateia? Aqui é rima contra rima, postura em postura, cê vai pras ideias Hora numa final que tem que ser bem pesada Porque até agora, mano, vi vários manos chegando rimando Eu não arrumei nada, mas na sua cara onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo e não penso foco Cê tá ciente qual que é da pista? Se vim pra na minha, mano, eu te capoto Eu vou pra na sua, eu sou da rua Cê sabe bem que a verdade é não ir crua Meu mano, eu matou esse oponente Ele falou, deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada aí Olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não tem bagunça nenhuma na minha mente Porque agora eu tô pôndo ela em ordem Enquanto cê acha que tá com a bagunça Cê sabe qual a pista não vai sentir Então Zona Norte voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não A bagunça é minha, eu que sei arrumar Aqui eu tô com medo que é da Zona Norte Aí meu mano, eu te arregaço Cê é da Zona Sul que é muito mais forte Vai pra Zona Sul, vai voltar sua carcaça Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando Na batida, mas não pode crer Até agora cê não arrumou nada Então eu quero ser homem pra você fazer Você vai ver, o bagulho acontece Porque você é cobre, no fim das contas Lá pra Zona Norte do Rio você não volta Só volta um post e um salve, parceiro Tá ligado que nesse aqui nem Mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato Vai agora, parceiro De rimar você bota um marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve Virou apresentador de televisão Basta, fica ligado Que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Posso até ir lá no programa Dos caras mandando proviso e fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Pelos quebrada, cê sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha e eu chego lá bem Te encaixo com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversa com o magrão lá de quebrada É de quebrada, curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Tô falando comigo agora Eu não tô ligado que você vai morrer Pode falar de fogo Vou ensinar coisa a você Você é montanha Calma, seu moleque O que é uma montanha Normal, nerd do Trap Tá ligado, calma, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada, carne preta é mais barata O metado, viu? Como eu faço, cê não vai pegar Vou fazer isso aqui, mano, eu vim, só pra te matar Queda meu espelho, você é tão ruim O que é o espelho? Fala isso, espelha em mim Quem tá fazendo isso, não vai dar aqui pra você O que isso eu faço, mano, isso que é R.A.P Mano, calma lá, chego agora, MC Flow verdadeiro, desde 2018, fazendo isso aqui Baroma, nem cima, você não navega Mano, cê é feio, não fraga Essas ideias agora, não te pegue no flaga Porque se aplaude, não passa Só tá tranquilo e calmo, não é em casa Jogo tem que ser com raça, bota sua cara Que é na refém, é nóis, sabe, mas nóis arrebaixa Vamos botar mais as rimas, eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show, negão se move pra cima Eu te derrubo na chuva de flow Que esse jeito eu não tenho Mas mostra o meu desempenho A vida não é desenho Ai, meu parceiro Fenda no seu cem por cento Eu sou pra mais, eu sei que é cem por cento E como você vai ver Mano, o namorado não vai se foder Vai me deixar no chão Eu tentado, tô agendando mais que você Vai me deixar no chão Que tá ligado A luz agora vai tentar Vai ligado o que dá pra lá Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo Então vem, bota o peito pra bala Eu cheguei devagar no primeiro que foi Meu quinto, que é ele, eu te lala Mas tem mais tranquilo, meu mano Nós não vai para as ideias Que é da tapa na cara da cinta Tá pela sua cara, eu vou avulpar o peiro na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Claro de novo, cê deita no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi Que todos os versos você só forjou Cê pega a mochila, cê tinta, cê z Aê, mano, saco Então deita no chão Pra ver se você acertou Continuando também Liberdade de expressão Todo mundo tá vendo a primeira Faço a rima que é verdadeira Faço a mil no trio Minha lírica é fuzil Cê vai virar uma peneira Por isso que agora, meu parceiro Faço minha rima e eu tô em prol A minha luz tá te opuscando Igual que ele tampa a peneira A luz do sol E vai, só que você não Cê sabe o que nós pontua Hoje eu vi tipo um renegado Te mostra do lado da lua Porque eu te mostro todas as fases A fase de CMC A fase que você subiu E a fase que você vai cair E talvez Você é massa de manobra E piratizando que não é uma cobra Eu passo até tirar Lirica e te fura Mas não te ensinou que o veneno Haki nunca cura Porque eu tô em cima do tatame Porque, mano, você tá fazendo a observação Me olhando de longe Cê vai ficar com a medalha de bronze Eu levo sua faixa preta E ainda levo seu cinturão Mano, você sabe muito bem Que eu sou pedestre Atravessando igual passando rupestre A diferença é teu e tu Que eu sou o caráter sem o mestre É isso, meu irmão Cê tá ligado Que eu tô fazendo a minha improvisação Se for preciso Eu tô na trocação Mas eu sou charlista do boxe Eu finalizo no chão Piu a tua boca Foi o teu momento de decadência Eu já entendi que eu sou um avião Mas você morre pra sua prepotência Então me chame de comissário de bordo Apontando pra você a direção da emergência Pode fugir Saia correndo Cê não entendeu? Polícia na moral Você tá mandando um salve pra tua coroa E cê batalha é o trato do arquivo confidencial Não me engano Por isso que agora Eu te falo que aqui eu te falo Aí mãe do Samuel Hoje eu vou devolver o teu filho Mas dentro do caixão branco Que eu me perdi Vai ficar alto de tudo Vamo Tá no meu ouvido Vamo Vai entender que você fica até tudo Da hora eu mandar um salve pra tua coroa Por isso agora aqui Você não entende um só caminho Eu não mando um salve pra mim Ela tá em casa torcendo Mas ela tem certeza Que o filho dela se quer ir sozinho É toda essa trajetória Por isso tu se enganou Aqui meu bem Se tu ganhar Sou campeão Igual da vitória Minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima Cê não acha Caminhada Polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles Muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Ai tem favor Agora é improvisado Quer saber mais Que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamos assim Então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que é policial sazino Tá preso Tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem bem Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou o palco Nobra-prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima Mas a alma desce pra baixo Você fala de mata a moral O tempo inteiro Pra amar dessa cultura Tem que me matar primeiro Mata esse cara no track Com uma tarefa tão simples assim Enfim Sim, salabim Sabem que eu tô decretando teu fim Agora contra mim Sabem que você vai ficar assim Quando eu pego o microfone De verdade Não se esqueça Que ele vira uma espada E eu corto tua cabeça E fica Sabendo que agora eu tô brincando contigo E quando eu faço o verso de verdade Meu parceiro você fica perdido Você pode tentar Vem cá, tá vendo inteligente Traz a chave Eu aluguei um apartamento Notamente assim Tu tá vendo, mano, que é vamo aqui, ó Tô cantando tipo, bro, que ó Pega o microfone, cê tá foda Eu quero ver fazer o melhor GOOOOOO 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 TIA BRUEL Vou chegar te batendo no passo a passo Cê falou Que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pro mercenário que é burro Sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de RAP Cê alugou um AP Dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel é as três aldeia que cê perde seguido GOOOOOO GOOOOOO GOOOOOO